Moça Flodins 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 Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela desprezava lá das amigas pra vingar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido O DJ! O DJ! Ela me faz uma lenteira pra brigar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela desprezava lá das amigas pra vingar Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Bora, bora, bora! Produtos Rei de Ouro Olha meu tudo no seu dedo Master Drive Uh! Petsport! Petsport! Uh! Petsport! Pronto! Uh! Meu parceiro Renato Rei da Gela Uh! Uh! Vem aí! Meu novo clínico Natanzinho Foi só historizinho Divago Barreto Para quem terminou se tu não aguenta me ver solteiro Se sabe que eu quando tô sozinho caiu no piseu Me ligou Me ligou na quinta Me ligou na quinta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos Que chamei as amigas Que chamei as amigas Mas tô me desvio Pra você se arrependeu Aí foi só o historizinho O historizinho O historizinho Paredão ligado E as garrafas de gin Foi só o historizinho O historizinho Que chamei Me ligou O historizinho Que chamei Eu tô me ligou Se tu não aguenta me ver solteiro Se sabe que eu quando tô sozinho caiu no piseu E largou na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer Chamei lá com os amigos, que chamam as amigas, achou e me diziam pra você saber Aí foi só um stories, um stories, com o pare tão ligado, minhas garrafas de gin Foi só um stories, um stories, lá no teu rio a navi, a barba é saudade de mim Aí foi só um stories, um stories, com o pare tão ligado, minhas garrafas de gin Foi só um stories, um stories, quando tu me amou, só vinha pra dançar Pra todos os reis de ouro, meu parceiro Arinélson Alisson do Poix Para o Bandeiro Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia-noite eu tô aí bordo, daquele jeito pra gente se amar Mas sempre que eu tô te olhando, tô me desenhando E você sabe ficar disfarçado, com seu marido não anotar Eu sei que cê tava carente, você me falou Mas a verdade foi eu que gostou Mas a verdade foi eu que gostou Mas a gente... Atenção na tarucata Atenção na tarucata Atenção na tarucata A gente vai no amor A gente vai no amor A gente vai no amor Faz tempo que eu tô entendendo já E você sabe ficar disfarçado Do seu marido anotar Eu sei que você tá lá Cadê o guto do gozo? Afogando da caseira É aqui Quando a gente fez amor Você tá em melade Vai caminhão Vai caminhão Me chama que eu vou Vivo só para Lá, lá, lá É minha banda Dentro do manhã Embaixo do joelho Ou na sua cama A gente faz amor Senta em meu whatsapp Agora eu dá rodada Se sentir saudade Se sentir caliente E nos abraçar Lá é minha banda Dentro do manhã Embaixo do joelho Ou na sua casa A gente faz amor A gente faz amor Açaí mania Grupo filho do marco Também não Alô, parceiro Marconi Lá de São Paulo Alô, meu truta Renato Rei da Gela Meu parceiro João Paulo Já vai com ela Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Querendo uma terra civilizada Desse jeito não entra Tá bom, biscoito Tá bom, tá bom Hoje não tem vilão Hoje não tem briga Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Douro, douro, troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe Um do outro Vou lucido A sua casa Se escraça Procurando o pós São dois corações Disfrutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Douro, troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe Um do outro Vou lucido A sua casa Se escraça Procurando o pós São dois corações Disfrutando quem é o mais forte Primeiramente com as suas armas Dá-me machucando as suas palavras Enredo uma guerra civilizada Se desse jeito Dá-me uma briga Hoje não tem hora Hoje não tem briga A festa garantida Você com raiva me atacando E só com um beijo Douro, troco O fag não tem coragem De viver longe Um do outro Como se duas facas Se escraça Procurando o pós São dois corações Disfrutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando Só com um beijo Douro, troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se escraça Procurando o pós São dois corações Fala Júnior Curte mídia Vai, vai Meu amigo Júnior Curte mídia Fala Júnior Oh, 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 oh Cléber tá babarinhando Cléber Oh, oh, oh Olha o piseiro do VX Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Mais tempo Mais tempo quero falar com você Mais tempo quero falar com você E eu, e eu, e eu Disculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escute Deixa eu terminar Saudade 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 Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E aí? Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Há tempo Há tempo quero falar com você E aí, e eu Disculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escute Deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não me esqueceu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Olha o piseiro do Real Isso é Vídeo Fernandes Meu amigo caiu do Móteres Bora, meu irmão E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer E eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente Dessa vez não vai ser de pé É, gente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço e não vou Volta Mas eu te peço e não volta Te peço e não volta Olha o peixinho de bomba Mas eu te peço e não volta 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 E tá tudo bem E pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente Dessa vez não vai ser de pé Gente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, uma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, uma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço e não volta Ah, eu te peço e não volta Te peço e não volta Eu te peço e não volta Bora não se importar menos, meu filho Mas eu te peço e não volta Eu te peço e não volta Figueiredo no gel Uh, 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 uh Tem um piseiro do real Alô, fico relembrando os momentos da gente Só de ouvir sua voz, coração tá contente E aí quando é que se volta? Eu não consigo tirar você da minha mente Te abraçar bem forte como antigamente Bem logo não demora Cê tá fazendo falta Quem dói no peito é a salda de quem mata O seu beijo é bom em todas as madrugadas Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Sem você tudo pra me virou nada Seu carinho não há dinheiro que pagar Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta E dói no peito é a salda de quem mata O seu beijo é bom em todas as madrugadas Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Sem você tudo pra me virou nada Seu carinho não há dinheiro que pagar Tá fazendo falta Olha o peito é bom em todas as madrugadas Olha o pijinho do VF Só mais coração tá contente E aí quando é que se volta? Eu não consigo tirar você da minha mente Te abraçar bem forte como antigamente Bem logo não demora Cê tá fazendo falta E dói no peito é a salda de quem mata E dói no peito é a salda de quem mata O seu beijo é bom em todas as madrugadas Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Sem você tudo pra me virou nada Seu carinho não há dinheiro que pagar Tá fazendo falta Olha o peito é bom em todas as madrugadas Na Tensil e MCKS Vem pra cá filho Ela vem fazendo a posição jogando assim Ela tacou a aberta enquanto eu aperto o fininho Melhores amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara aí vem fazendo assim Faz, faz, faz a poste Olha o flash E eu tô gravando você pagando Faz, faz a poste Olha o flash E eu tô gravando você pagando Faz, faz a poste Olha o flash E eu tô gravando você pagando Faz, faz a poste Faz, faz a poste Olha o flash Que foi gravando você pagando Ela vem fazendo a posição jogando assim Ela tacou a aberta enquanto eu aperto o fininho Melhores amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara aí vem fazendo assim Faz, faz a poste Faz, faz a poste Faz, faz a poste Ela vem fazendo a posição jogando assim Ela tacou a aberta enquanto eu aperto o fininho Melhores amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara aí vem fazendo assim Faz, faz, faz a poste Faz, faz, faz a poste Faz, faz a poste Olha o flash E eu tô gravando você pagando Eu tô gravando É o Natanzinho E quem? É, é isso aí mesmo É Natanzinho MCKS Faz a poste Olha o flash Cuidado Vai Toca Netinho Toca Netinho Toca Netinho Toca Netinho Já tem uma semana que eu tô limpo de você Uh e e i e Euçek De te olhar nos seus stories Não sinto saudade Quero curtida Quero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Sucesso meu parceiro, unha pintada Que já tá no piseiro do vidro da rosa Já tem uma semana que eu tô limpo de você E te olhar no seu histórico Eu sinto saudade, zero curtida Zero vontade de te ver De fechar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Olha o pideiro do ré Certeza superei 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 Foi amor, eu sei que foi, eu que muito tava sem brincar Mas já tinha outra vez, já era tarde de me implorar Foi amor, eu sei que foi, mas já tinha outra vez, já era tarde Foi amor, eu sei que foi, porque quis, que tem um tempo pra não ir Eu sei que o dia vai passar, mas hoje dói Foi amor, eu sei que foi, porque quis, que tem um tempo pra não ir Eu sei que o dia vai passar, mas hoje dói Siga no Instagram, Gil Divulgações Sua agência tá fazendo mais estrada que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro E saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu... Oh Rita, não me deixe Oh Rita, não me deixe Volta aí, tá que eu retiro a ter Seu agência tá fazendo mais estrada que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro E saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, não me deixe Volta aí, tá que eu retiro a ter Oh Rita, não me deixe Volta aí, tá que eu retiro a ter Oh Rita, não me deixe Siga no Instagram, Gil Divulgações E não dá Tô louco de saudade, eu queria voltar E te amar E juro, meu amor, eu só queria te amar Com medo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você Porque na minha vida eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que não vou ser feliz E ter mais uma chance pra eu te provar Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Não dá Não dá E quanto mais eu lembro E quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar E muda a esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar E te amar Olha, eu te juro, meu amor, eu só queria te amar Com medo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar E mais eu Já vi que não consigo viver sem você E ao fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que não vou ser feliz E ter mais uma chance pra eu te provar E negar E eu vou me acabar Dentro desse mar Mas isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Olha, que nega eu te quero Olha, que nega eu te quero Olha, que nega eu te quero Siga no Instagram Gil divulgações Pra quem tá apaixonado Quem é se apaixonado dela queira A gente conversa sem essas palavras Só que não dá E quando eu tranço o cabelo em minha mão É roupa do chão A gente se gosta como namorado E faz loucura só na banca E faz loucura só na banca Pergunta onde eu tô Perfeito nosso jeito de amar O Roma ser desapegado Olha, que é muito casal Pedindo em que eu vencer a bar E muito solteiro apaixonado Camina perfeita O nosso jeito de amar O Roma ser desapegado E faz loucura só na banca A gente conversa sem essas palavras Só que não dá E quando eu tranço o cabelo em minha mão É roupa do chão Mas dentro de nós Já estamos namorados E faz loucura só na banca Pergunta onde eu tô E com quem eu saí Mas nós somos amores E muito casal E muito solteiro apaixonado Camina perfeita O nosso jeito de amar O Roma ser desapegado Olha, que é muito casal Pedindo que se amar E muito solteiro apaixonado Camina perfeita O nosso jeito de amar O Roma ser desapegado Opa, que é muito casal Custida, que nunca era O Roma ser desapegado Obrigado, que é muito casal E o papa, que é muito casal Siga no Instagram Gil Divulgações Então para de falar JCD, JCD Raca, 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 larita Tá acertando o negócio E tu vai Olha, não para de falar Que ele é seu O marido dos outros Não é presente de Deus E tal, larita Tá acertando o negócio A tua amiga E tu vai tomar Eu rezo por você Que não pode encostar Com a cor, com a mente Se não vai gravar E se alguém sobrir aquele caso lá Que só dia de semana Vem de lindar E se alguém sobrir Que não pode ter Desde onde estou E uma família Cagada a você Alô, pulo, vira o bagunço Quisera um semim Foi ela, zero dois Eu sei Olha que paradinha Fala que ele é seu E tal, 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 tal Acertando Olha, não para de falar Que ele é seu O marido dos outros Não é presente de Deus E tal, larita É o banho do baixo da família E tu vai tomar O pau Para de falar Que ele é seu O marido dos outros E tal, 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 tal Acertando E tu vai tomar O pau Para de falar Que ele é seu O marido dos outros E tal, 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 tal Acertando O marido dos outros E tu vai tomar O marido dos outros E tal, 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 tal O marido dos outros Siga no Instagram Gio Divulgações Oh, queera De som, meu amigo Pena, meu brasileiro Uh O Na relação meu, tá roxeta Pode, pode crer Tá roxeta, tô nem lendo Pode crer JCDs, JCDs Filho e mulher mais antiga do mundo Comparação que é vagabundo Vagabundo Filho e mulher mais antiga do mundo Comparação que é vagabundo 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 Foi no banheiro, do nada ela sumiu, quando eu fui procurar com outro cara ela sumiu Carrocheira, pode crer você merece um tempo Carrocheira, tô bem dentro, pode crer você merece um tempo E de mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo Vagabundo E de mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo 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 Siga no Instagram de divulgações Eu não tô meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza que você nem pensou E vou jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão, sentado em volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra teu trabalho desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar E nem lá, 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 nem Música E você arrumou a bala só pra ter o trabalho de desarrumar Prevido a saudade que cê vai passar e nem lá, e nem lá E você arrumou a bala só pra ter o trabalho de desarrumar Prevido a saudade que cê vai passar e nem lá, e nem lá E você arrumou a bala só pra ter o trabalho de desarrumar Prevido a saudade que cê vai passar e nem lá, e nem lá Música 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 Música